Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu trouxe um livro bem divertido para falar com vocês, Quentin Precisa Morrer, do Samuel Cardial. A proposta do livro é homenagear o trabalho do Quentin Tarantino fazendo o que o diretor faz de melhor, pegando assim colagens, referências, personagens de um ou outro filme e colocando dentro de uma história, fazendo uma história original, diferente e criativa. Quem conhece um pouco da vida do diretor e também conhece as obras que ele dirigiu vai adorar ficar caçando as referências todas aqui ao longo das páginas e vai se divertir vendo as brincadeiras que o Samuel fez. O livro começa quando o Quentin, gerente de uma locadora, está discutindo sobre cinema com um colega de trabalho dele e aí é mais uma sexta-feira comum, né, chega o final do expediente e o Quentin se manda para o cinema. Mas durante o caminho ele percebe que ele está sendo seguido por dois caras assim meio brucutus e a loucura toda começa a partir daqui. Sem entender direito como ou porquê, de repente ele se vê no meio de um monte de situações improváveis, sabe, comprando arma, comprando carro, tendo que se esconder, tendo que aprender a atirar. E ele até arranja ali uma parceira meio assim guarda-costas dele que tem como missão salvar a bunda dele, né. Mas para abordar esse livro de uma maneira um pouco diferente, eu resolvi listar as três melhores referências aos filmes do Tarantino que vocês vão encontrar nesse livro. Mais pra frente eu falo pra vocês um pouquinho a respeito de outras coisas que eu também encontrei aqui. A primeira referência é muito boa e ela está logo ali nas primeiras páginas. Faz uma alusão ao Capitão Combs, interpretado pelo Christopher Walken. Lá em Pulp Fiction ele está falando com o filhinho de um amigo dele de longa data, os dois serviram juntos na guerra. E ele está explicando para o rapaz que o pai dele guardou um relógio na bunda durante cinco anos. Porque esse relógio foi passado de geração para geração, aquele relógio sempre estava com os homens da família que serviram nas guerras, não sei mais o quê. E aí esse último cara, que é o pai do moleque, ele estava servindo e ele ficou com medo de que roubassem esse relógio dele. Então ele guardou dentro da bunda dele durante cinco anos. E aí no filme o Capitão Combs dá o relógio para o menino, entendeu? Como se fosse uma herança ali, aquela coisa, né, continuar nas gerações. E assim, essa cena realmente é muito boa, os diálogos do Tarantino são muito memoráveis. E aqui o livro ele começa a fazer uma referência a essa cena. Na verdade ele pega, ele distorce um pouco algumas linhagens ali, as relações entre os personagens. E ao invés de ser um relógio, era um caderno. E esse caderno continha todas as coisas que o tatarabou, se eu não me engano, do menino, tinha aprendido na guerra. Então assim, uma pessoa honrada saberia explodir um outro ser humano com tudo que tinha naquele caderninho. E aí também ficou alguns anos dentro da bunda de uma, passou três anos para a bunda do outro. E foi parar na mão do Quentin. O Quentin é o molequinho, aqui no primeiro capítulo, que recebe esse caderno. Que passou aí de gerações para gerações, em várias bundas alheias. A segunda referência para mim foi a mais engraçada. Porque o Quentin já entendeu quem são os brucutus que estão seguindo ele. São dois caras que estão ali para ajudar ele, porque tem um terceiro homem interessado em matar o Quentin. O Quentin tem que morrer, né? E aí esses dois caras pegam o Quentin, colocam dentro do carro e estão levando para algum lugar lá para poder ajudar ele. E o Quentin está um pouco preocupado, porque os caras estão com uma arma apontada para ele. Mas também falaram que não queriam machucar ele. E aí, melhor diálogo, sério. Eu nunca usei uma arma, mas sim, eu sei como isso funciona. E deixe-me falar uma coisa, não é legal ficar balançando um ferro desse tamanho na cara de uma pessoa dentro de um carro em movimento. Inúmeras coisas podem acontecer. Um quebra-molas não visto e BOOM, adeus a cabeça do Quentin. Você espirra e de repente BOOM, balanço na minha cara. Balaço, não balanço. A pessoa não sabe ler. E tudo bem que vocês não se importem comigo, mas pensem no que vem depois. Dois caras armados no meio da cidade, um carro cheio de sangue, meus miolos, meus ossos do crânio triturados e espalhados pelo estofado. E olha que o Harry tem um belo estofado branco aqui. O sangue não ia ficar discreto. Então, por favor, não balance esse canhão na frente da minha cara, pelo menos enquanto estivermos em movimento. Se você viu o Pulp Fiction, você vai lembrar que essa cena tem relação direta ao Jules e o Vincent Vega levando o Marvin. O banco de trás do carro. Então, o carro tem o banco de couro branco e aí, nesse negócio de se balançar, o Vincent atira na cara do Marvin. E ele fala, I shot Marvin the face. E eles têm todo esse problema de ter que realmente limpar o carro e passar meio que discreto nas próximas horas, enquanto estão tentando sair da cidade. Esse trecho no livro, eu ri bastante. E a terceira referência é uma mulher que ajuda o Quentin, que é meio que o guarda-costas dele, assim, que tá ajudando ele a lidar com toda essa situação. O nome dela é Pris e ela é apresentada pra gente como uma mulher loira, alta, vestindo uma espécie de, não de macacão, mas assim, uma roupa que cobre realmente todo o corpo, amarelo, brilhante, com faixas laterais pretas. E aí você pensa, ah, é a noiva do que viu, só que ela tem um tapa-olho. E aí você pensa, ah, então é enfermeira. E na verdade, é uma junção das duas. As duas juntas ali viram a Pris. E é legal porque pela personalidade da Pris durante o livro, a gente vê que é realmente uma mistura meio de bride com a Ellen Driver. O que eu achei mais divertido disso tudo é que como essas coisas acontecem no livro do Samuel, assim, enquanto o Quentin tá trabalhando na locadora, significa que ele não é ainda um diretor de cinema famoso. E, portanto, todas essas coisas que acontecem com ele poderiam ter dado inspiração pros roteiros dele. Tem mais uma porção de citações aos filmes do Tarantino ao longo do livro, personagens que a gente reconhece de um filme ou de outro. Mas o Samuel não referencia só as obras dele. Ele acaba pegando cenas de Clube da Luta, essa cena é bem legal, por sinal. Os Irmãos Cara de Palma, Saída de Mestre, Forrest Gump, tem até, assim, leves inspirações em Aliens, Terminador do Futuro, Academia de Polícia. E é importante dizer pra vocês, principalmente, que nada disso é forçado. Ele não escreveu a cena pra que aquilo ficasse, assim, ah, nossa, vou encaixar uma referência aqui. Na verdade, o processo criativo do Samuel, e vocês vão poder ver isso na entrevista que eu fiz com ele, que o link tá aqui na descrição do vídeo, ele comenta justamente que ele reassistiu todos os filmes do Tarantino, pegou as melhores partes, que ele achava que poderiam se encaixar no romance, mas ele foi inserindo essas referências de maneira muito natural. Então, assim, se algo não coubesse, ele tiraria. Outra coisa bacana da história é que, se você não viu nenhum desses filmes que eu citei, se você também não viu, talvez, os filmes do Tarantino, é um livro que funciona, independente disso, independente dessa sua bagagem de conhecimento. Mas, ele se torna muito mais divertido se você conhecer, porque justamente você vai pegando um pouco das cenas malucas, um pouco dos diálogos meio doidos dele, que a gente encontra nos filmes. Então, aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link da entrevista com o Samuel, que eu fiz, e também do prefácio do livro dele, que ele deixou eu publicar com exclusividade lá no blog. Vocês vão entender um pouquinho das pretensões e não pretensões do Samuel com o livro. Ele escreveu pra se divertir, só pra fazer uma homenagem pro diretor dele, favorito. Não tem a intenção de ser um substituto do Tarantino, nada disso, assim, ele só fez realmente por pura diversão, e o resultado a gente percebe, que é uma coisa, assim, feita de coração e pra divertir os fãs. O livro Quentin Tem Que Morrer é um projeto que tá disponível ainda no Catarse, até o dia 8 de abril de 2017, e já a partir de R$25,00 no seu apoio, você consegue levar uma edição física. Mas se você quiser só o e-book, por exemplo, tem apoio de R$10,00, que já resolve ali que você ganha o e-book do autor. Outra coisa legal de comentar é que a campanha que ele criou é na categoria Flex, ou seja, você vai fazer a sua contribuição e você vai receber a recompensa, independente de ele atingir a meta ou não. Mas a vontade é que realmente o projeto atinge a meta e que o Samuel possa fazer o melhor dele na edição do livro e poder presentear mais leitores com essa oportunidade de leitura. Todos os links relevantes que eu comentei durante o vídeo estão aqui na descrição, então vai lá, clica, compartilha, curte, marca os amigos, conta pra todo mundo, porque a gente quer ver esse projeto realmente sair da gaveta. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.